Música Bom, galerinha do canal, eu tô aqui com a Cata Fernandes Qual é o nome, fofinha? Como é que é? Vamos fazer surf hoje? Ah, não, só mais rodinha E como é a praia da torre aqui, fofinha? É o pico mais difícil que tem pra surfar em Lisboa É só para surfistas muito experientes A surfista da torre, cuidado Bom, ela tá tirando onda porque aqui é a praia conhecida das escolas Quando o mar tá grande, assim, tipo Carcavelos hoje, tava bem grande As escolas vêm pra cá Então é um pico que não recebe tanto ondulação quanto Carcavelos É uma opção aí pra quem não quer pegar as ondas sinistronas de Carcavelos Pode vir aqui brincar na torre E hoje eu vou brincar com a fofinha Vou brincar com ela de surf Prentinha de surf A minha é essa daqui que eu sou mais prega do surf Eu vou brincar dirigir aqui na praia da torre Vamos nessa lá, galera Vou brincar Ai, tá frio Bom, nem me molhou o cabelo Do ladinho do poste tem um ondinha batendo o poste, né? Batendo aqui por essa parede E acaba que a onda é um pouco mais fácil de surfar Que em vez de far de prancha Ali pro fundo da praia Mais lá pro fundinho meio e fundo Tem um ondinha que é mais pra bodyboard Mas agora não tá tão legal Então peguei a pranchinha aqui pra fazer o surfzinho de prancha também Que eu gosto Divertir um pouquinho Eu vou tentar pegar uma mara ali agora Olha aí Eita que remada forte Como é que é? Vai pegar as boas? Vai deixar pra mim? Aí é que é Olha o visual Eu quero ir lá Ewww Porque tem um boasентais Olha aí Eww 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 Música Música Olha que irado galera Olha que irado O visual Haha O forte né O mesmo forte de Carcavelos Eu já fiz um vídeo aqui de Carcavelos Vou deixar aqui em cima no card Então aqui do outro lado desse forte É a praia de Carcavelos E a onda é uma onda muito divertida É legal assim pra, por exemplo, de surf Eu não tenho tanta manha né Fico em pé, dou um caminho ali pela onda Não faço nenhuma manobra espetacular nem nada Então é um pico legal pra se divertir Quando o mar tá muito grande em Carcavelos Então hoje tava tanto grande E eu resolvi vir apresentar também aqui pra vocês A praia da Torre Praia na linha de Kais Kais também Quem vem pra Lisboa aí é uma opção legal No verão não fica tipo nada Fica tipo lagoa Então é uma praia mesmo que rola, a onda rola basicamente no inverno Como Carcavelos também É uma opção aí divertida aí pra você que vem no inverno aqui pra Portugal Daqui é brincar aqui um pouquinho de surf Tem muitas escolas tanto em Carcavelos como aqui pelas redondezas Até se você for alugar um fato, alugar uma prancha Também é um pico bacana pra vir se divertir um pouquinho E bom vídeo de vídeo de vocês Se vocês gostaram deixa o like Se inscreve no canal que tamo junto E até a próxima Eu gostei Obrigado.